Música Música Aduh senak mesirah kertas kayak gini Abdi maru jamin aku di berintik Nyene Música 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 Tchau! 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 Ficou como é que ficou assim, se incompleto de cima Ficou como as contas do mundo. Ficou como.. Ele colocou bem assim, É que não é que ele tem homem. Não é que me torna-me , que é que torna-me na Sherpa , Se está querendo Aí você está escrito Mas eu lembro Mas você está pegando Se ele não te abriu Eu tenho que ligar Eu tenho que ligar Me lembro Eu tenho que ligar Eu tenho que transferir Você tem que estar Eu tenho um Eu tenho um , , E o pessoal tem a partir de�xeira, para sempre de dentro dela. É assim que se tornou nunca mais a pegue 날. E isso parece ser a ver queовали. E esse Espurro foi correndo. Mas eu fui mal em... Eu fiquei mal de casa agora. Mas eu fui mal de casa agora. Mas eu fui mal de casa agora. Eu fui mal de casa agora. Eu fui mal de casa agora. Apesar de emocionar os nossos braços, eles gostam de nos assistentes com pacientes têm ocupado de numa etapa . Então, a gente tem o Barandasco e Nicminha Em Fortesном Reliça sobre FunCO. Sagem do Paraná Lazio entre um homem que é a um 2018느�raktion. Os atures há cutter de vedava 15 anos. Então eles estão ficando, que bem né? Eles estão ficando,arettando mundo, ou деньgando eles na gente agora? Eles faltou, vocês estão ficando a bandeira reta? Então eles estão estres tracksando? Eles estão estres отличando elas Paulo povo e pessoalmente, ele é fiel assim e ele é. Aqui eles estão ficando ou em campo, ele é Walid dia, tem como tipo, estamosidos? E aí E aí E aí o a a a Amém. 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 Um, gente, no Wilde. Mente a bairro, pô, 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 pô. Mente a bairro, pô, tá. Mente a bairro, pô, pô, pô. Mantra Иван bebêro de Achoso thmare de Jesucristo. Mente a bairro, pô. A CIDADE NO BRASIL 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 Mas tem que terieurs. Não, 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 não. Tem que terieurs, não, não, não. Não, não. Mas o que é um yearnque, não se torna mais. Mas tem que terieurs, essa ajuda é um dia. Isso, é um diazinho, e sabores com os marinhos. Mas, então, Tá vendo, pronto. mas oklan anis ojo ninelah ati tulus ikas seperti salju aja oto dan munil muak dani dan di oklan ikan demometing cinda di huyul eko eko botan demometing to da darmo kassinapria oto dan si benda asin dia mau meding pada pasang bola tu tau dia nak bisa mengendali kini hari ke sepuluh ni dia mau meding kini nak satiang laki pandawang ni apun medan semuanya mabibawa mengundi ke dalam percalaan eko malik kali sebera rajang ni tau anci apun rana jangan wundi apa kena deng ngirip apa ngirip tip 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 ngirip atuh ten tepun cip nage kopi menceng tip nage kopi aw ku tak dilu tak dilu kena saksur tak saksur tak saksur saksur nage piren saksur nage jelas saksur nage sedajau kena nage ngir tak ngor kena aduh sekan ngor nage penginti ini namanya maka na kasaraya sapi koyaknya teman dan penerus terus, 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 terus tak ngor kena A Mácollar nos cént Franz X. o 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